Rapaziada, vamos reagir hoje um vídeo aqui ó, da hora tá, FIFA 23, momentos ridículos de trapaças. São os bugs e feios aí dos vídeos que a gente sempre tá reagindo aqui no YouTube, inclusive eu vou deixar aqui o link do canal que a gente vai reagir na descrição pra vocês dar aquela moral, aquela força e se inscrever também. E mano, faz tempo que a gente não faz tipo de conteúdo aqui né, que a gente não reage um videozinho de bugs e eu sempre gosto de reagir com vocês, então vamos nessa, vamos nessa. Começo intenso, começo intenso desse vídeo aqui, podemos falar, Neymar acabou de levar um chute na barriga mano, ó lá, meu Deus do céu. Mano, esse lance é todo bizarro né, vou até voltar aqui gente, porque ele é tão bizarro que a gente tem que ver de novo tá, primeiro que o cara faz um recuo pro goleiro e o goleiro tava olhando pra trave, na verdade o goleiro não tava olhando pra trave, olha aqui, o goleiro tava olhando pra bola mas com o corpo virado pra trave. E aí mano, de vez ele tentar pegar com a mão, ele vai tentar cabecear a bola, mas beleza, ele não poderia realmente pegar com a mão porque foi um recuo com o pé, não pode, beleza. Não, porque que ele tava virado pra trave e cabeça pra trás. E aí a bola volta pro pé do atacante adversário. Ele não pode perder isso, mano ele perde. A bola vai na trave e vai na mão do goleiro. FIFA sendo FIFA. Se eu falar pra vocês que isso já aconteceu na vida real, ninguém vai acreditar né, mas aconteceu já. Nossa senhora, mano. O cara faz uma edição da hora. O que que tem na cabeça dele, mano? Nossa senhora. Gameplay tá show, hein, Doni? Tá maravilhoso isso aqui, cara. Eita. Nossa, fez o mais difícil. O juiz deu falta, mano. Olha lá. Por causa desse encontrão que aconteceu depois do chute que não foi nada, tá ligado? Não foi nada. Nossa senhora. Meu pai amado. Por isso que eu falo pra vocês, né. No FIFA tem momentos que você não vai fazer gol de jeito nenhum e tem momentos que você vai tomar gol. De certeza. Meio que não tem pra onde correr. O cara pedindo pênalti. Ah, meu Deus. Vai engalhar ali. Ficou preso pra sempre. Ficou preso. Já era, adeus. Meu Deus. Tava impedido. Parecia que tava. Beleza. Toma. Momento. Luta livre, rapaziada. Nossa senhora. Mas nada derruba o vôlei. Que isso, mano? O juiz acabou, mano. Depois de tudo isso. O goleiro juntou o atacante. O outro cara não conseguiu chegar no atacante. Ele faz o gol e o juiz acaba. Meu Deus, mano. Que isso. Nunca mais, mano. Nunca mais. Uh, que tiraço. Reação, Treander. Show de horror dos goleiros. FIFA sai do FIFA que eu falo. Nossa senhora. Derrubou. Que isso? Muito abenidoso, mano. Cara, esse movimento é muito tosco no FIFA, né, gente? Falando sério mesmo. Tipo, claro que é um jogo e o FIFA tá mais pra arcade do que simulação, né? Tá mais pra coisas irreais do que, de fato, uma simulação de futebol real. Mas, cara, esse movimento aqui eu acho muito tosco. Aí, ó. Na moral. Nossa senhora. Mas aí até que tem muito jogador fazendo isso, né? Nossa. Teletransportou o maluco, mano. Voltou. Voltou. Valeu tudo. É que eu falo pra vocês, né? Tem momentos e momentos no FIFA. É um momento que você não vai marcar gol de nenhum. Oh! Que isso, mano? Do nada. Velho, não. Aqui me pegou isso aqui na moral, mano. Do nada. Olha isso, cara. Que coisa ridícula. Nossa. Do nada o goleiro deu um pulinho. Ai. Cara, é muito bom, mano. Nossa senhora. Saiu o gol, hein? Ai. Caraca, mano. Nossa, isso me fez uma lembrança muito boa. Tinha um FIFA 20 ou 19 que os jogadores ficavam rodando assim muito tempo, cara. Fazia tempo que eu não via isso. De bug, né? Obviamente. Eita, nós. Os caras quebraram dentro do gol. O que aconteceu de verdade aí, ó? Meu Deus do céu, mano. Modo volta. O modo volta por si só, a jogabilidade já é bem bugada, né? Esses pulinhos são demais. Mas nunca aconteceu comigo. O quê? Pênalti, mano. Nossa senhora. Perdeu o pênalti. Nossa senhora. Quebrou o jogador, tá? Com esse carrinho, ele quebrou o jogador, mano. Bugou o jogo. O carrinho foi tão poderoso que quebrou o jogo, mano. Que isso, velho? O cara tava gastando tempo, tá? Ó, gastando tempo, ó lá. Ele não quer jogar, ele só quer gastar o tempo. E aí, tudo pode acontecer, mano. Que isso, velho? Meu Deus. Aí o outro time empatou. O cara faz uma edição bem da hora. Nossa. Não pula, é flor. Oxi. É cada aberração, gente. Que é sem comentário, velho. O quê? Gol ou não gol? Pô, pior que não foi gol, não. Mas a bola entrou lá por trás, ó. Ó lá. Oxi. Sérgio Ramos. Não, mas isso aqui é bem real. Sérgio Ramos chegando normal. Contato. Foi nada. Aí. Ele pedindo pênalti pro juiz. Ó o cara, Messi. Golaço. Vai, Messi. Meu Deus. Nossa, o juiz deu pênalti, mano. A câmera bugou. Olha aí. A câmera bugou. Não, esse aqui foi gol contra. Não é possível, né? Esse aqui o cara zoou de propósito. Olha isso, mano. Cara, e a maioria dos erros são os goleiros sempre, né? Isso é bizarro, cara. Tipo, desde que eu comecei o canal e comecei a reagir vídeos de bugs do FIFA, geralmente sempre os goleiros que são zoados extremos. Oxi. Mas foi bem realzinho aquele lance ali, o movimento e tudo. Toma, então. Que isso? Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Não vai rolar gol. Agora vai. É de quebrar o teclado mesmo, mano. Controle tudo. Olha lá. 90 minutos. Meu Deus, mano. Oxi. O mundo estranho do FIFA. O FIFA no mundo invertido. FIFA no mundo invertido é isso aí. Ou o FIFA da Deep Web. Oxi. Não, mas isso aqui, mano, não é um bug, né? É um shit mesmo. Parece que a galera do computador consegue fazer. Nunca vi na minha frente, mas já li relatos da galera jogando aí contra o pessoal que joga no PC, porque tem o crossplay, né? E aí o pessoal sabe fazer um shit que eles ficam invisíveis no campo. E aí ele não consegue arrumar isso aí, tá ligado? Olha lá. E é o modo competitivo, tá? Foot Champions. Se liga. O cara faz um código, o cara quebra, hackeia o jogo pra ele jogar com o time invisível. Aí o cara que tá jogando contra... Você que fez o gol, mano? Agora eu tô ansioso. Fez o gol. O maluco tava jogando contra um cara usando shit e ainda faz o gol. É isso. 6x1, pô. Fazer um gol num time que o cara tá usando shit, pô, tá valendo demais. Enfim, rapaziada, acabou o vídeo. Como eu falei, o canal que a gente reagiu tá aqui na descrição. Um vídeozão bem da hora, né? Cheio de lances à la FIFA mesmo. Cheio de bugs, cheio de momentos engraçados. Espero que vocês tenham curtido. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Tamo junto e até mais.